Senhoras e senhores, boa noite, boa noite não, perdão, boa tarde. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, não estando presente os demais membros da comissão, declaro que não há quórum para o trabalho convocado pela Comissão Permanente de Turismo. No entanto, realizaremos sob a minha presidência um debate público. Dou por aberto o debate público sobre o ordenamento, o acolhimento e o combate à violência em alguns pontos da cidade e a sua importância para o incremento turístico do Rio de Janeiro. A mesa diretora está assim constituída. Excelentíssimo senhor delegado, substituto da 14ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, doutor Carlos Abreu. Excelentíssimo senhor secretário municipal de ordem pública, coronel PM Paulo César Amêndola de Souza. A nossa senhora subsecretária de integração e cidadania da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Jocimar Teodoro, que está hoje aqui representando o excelentíssimo senhor secretário municipal Pedro Henrique Fernandes. Senhor superintendente regional da Zona Sul, Marcelo Maivaldi. Senhor chefe de gabinete da coordenadoria de gestão do espaço, de espaço urbano, a Cegel, Mário Herbert do Carmo Calisto. Senhor chefe executivo adjunto do Centro de Operações Rio, Cláudio Pena Maciel. E o excelentíssimo senhor comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Tenente Coronel PM Murilo Sérgio de Miranda Angelote, nosso querido comandante do Batalhão de Copacabana. Obrigado. 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 Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos. O objetivo hoje desse debate público é o poder legislativo, o poder executivo e todas as autoridades e agentes públicos aqui presentes colhemos as informações e sugestões para podermos, enfim, colocar em prática um projeto de tanta importância para a nossa cidade e para o povo carioca. O projeto Rio Mais Seguro surgiu depois de muita conversa com inúmeros cariocas, com o prefeito Marcelo Crivella e com o comandante da guarda, desculpa, com o comandante secretário de Ordem Pública do município do Rio de Janeiro, Coronel Amêndola, e através de uma indicação parlamentar de minha autoria. na indicação parlamentar número 2870 de 2017, solicito de forma emergencial que a Prefeitura do Rio de Janeiro apoie o governo do Estado e também entre no combate aos pequenos furtos e delitos que ocorrem nas ruas do Rio de Janeiro e também solicito que a Prefeitura do Rio de Janeiro entre junto com a assistência social e com o ordenamento urbano em determinadas áreas do nosso município. A situação ficou insustentável e é importante a Prefeitura também abraçar essa causa da violência. A ideia foi muito bem aceita pelo prefeito que está engajado para colocar até o final do ano o projeto em prática. Ninguém melhor que o secretário de Ordem Pública, Coronel Amêndola, um dos grandes nomes na história da Polícia da Polícia Militar do Rio de Janeiro para tocar esse projeto. O principal objetivo do projeto Rio Mais Seguro é proteger e resgatar a tranquilidade de milhares de cariocas e também alavancar o turismo, onde enxergamos a maior saída para tirar o Rio de Janeiro da crise. Por isso, o local escolhido para começar o projeto é a Zona Sul do Rio de Janeiro, mais precisamente o bairro de Copacabana, por ser o cartão postal da cidade e do país em todo o mundo. Também é o bairro Copacabana com o maior número de idosos no Brasil, o terceiro em índices populacionais aqui no Rio, só perdendo para Bangu e Campo Grande e o mais povoado da cidade, concentrando o maior número de pessoas por metro quadrado. A primeira etapa do projeto Rio Mais Seguro começa por Copacabana, com chances de avançar para bairros do lado, como Leblon e Ipanema. Resgatando o turismo da nossa cidade, vamos estimular a geração de emprego em todos os cantos do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que essa também é uma das metas do nosso projeto. O César, um dos nossos coordenadores técnicos, vai falar um pouco do projeto. E após a apresentação, os senhores e as senhoras aqui presentes hoje podem tirar qualquer tipo de dúvida e dar sugestões para um projeto tão positivo como esse. Nosso amigo César... Antes da apresentação, gostaria de pedir uma salva de palmas para esses heróis que estão tomando conta da nossa cidade muito bem, que é o pessoal da segurança presente. Muito obrigado aí. Se eu não me engano, eu li uma reportagem recente que vocês, que os senhores e as senhoras, já fizeram 11 mil prisões desde que o projeto começou. Então, realmente, eu como representante, capitão, do Poder Legislativo, aqui do povo carioca, me sinto extremamente honrado de receber vocês. E agradecido por esse trabalho excepcional que vocês estão fazendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, pelo povo carioca, de uma forma geral. Mais uma vez, obrigado pela presença. E agora, a apresentação do nosso projeto com a equipe técnica comandada pelo secretário de Ordem Pública, Coronel Amêndola. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, senhores. Excelentíssimo, senhor vereador. Bom, plano de apoio à segurança. O prefeito Marcelo Crivella determinou à Secretaria Municipal de Ordem Pública que fizesse um levantamento, um estudo, e, nesse estudo, priorizasse determinadas regiões do Rio para implantar esse plano de apoio. Como é que é o cenário atual hoje? O cenário atual foi baseado, apoiado, esse estudo, na base de dados dos registros de ocorrência da Guarda Municipal, no Instituto de Segurança Pública do ISP, da base de dados, que nós temos uma integração, e no levantamento feito pela inteligência da COAP. Essa integração que nós temos hoje com o Estado possibilita essa integração de informações, e isso é muito importante para o planejamento estratégico, tático e operacional da COAP e da Prefeitura. Para vocês terem uma ideia, fruto dessa análise, desse levantamento, pode voltar um pouquinho? Fruto dessa análise, desse levantamento, é um mapa de manchas criminais, com base nesses dados, que a gente segue uma metodologia do Instituto de Segurança Pública, e a gente consegue identificar, nesse mapa, nesse termal que a gente chama, nessas manchas, onde estão os focos ali que a gente tem que atacar, principalmente. Por favor, pode passar. No caso ali, da Orla, o plano nosso para a Orla, ela é composta por 58 agentes, desculpa, 58 agentes de segurança, dois assistentes sociais, é importantíssima assistência social, porque, no caso do plano de apoio à segurança pública, nós não estamos falando só das questões de segurança pública do Estado, e sim das questões da Prefeitura, de serviço. Por exemplo, a questão dos ambulantes, então, a gente precisa, a questão dos assistentes sociais, para tratar do dependente químico, a gente precisa desse apoio. Então, esse plano, ele é integrado com esses agentes, 58 agentes de segurança, dois assistentes sociais, e oito agentes de fiscalização da Coordenadoria de Gestão e Espaço Urbano, que é para tratar as questões de ambulantes. Então, o plano de ação integrada, esse plano proposto, ele tem esses atores que estão trabalhando de forma integrada. Segunda etapa do Copacabana Leme, a gente vai contar com 52 agentes, um assistente social, e quatro agentes de fiscalização da Coordenadoria de Gestão e Espaço Urbano. É interessante observar que isso aí é um complemento às ações ordinárias do dia. Então, a gente está complementando as ações já do dia a dia que acontecem. Então, segunda, a gente já está interiorizando essa ação, entrando mais para o bairro. Por favor. E a terceira etapa, a gente já está bem no interior, somente a rua Barata Ribeiro ali, aquela zona, está com 30 agentes de segurança. E, na verdade, as três etapas vão somadas, elas vão complementar toda essa região, tanto na questão da orla, tanto no interior do bairro. Por favor. Importante, que, para otimizar o emprego desses recursos no solo, nós estamos contando agora com as câmeras de vídeo monitoramento do Centro de Operações Rio, que, por força do decreto do prefeito Marcelo Crivella, ele ampliou agora as atribuições do Centro de Operações Rio. Hoje, o Centro de Operações Rio, ele continua com as operações de cidade, com as questões voltadas para a mobilidade urbana e questões de crise com relação às questões climáticas, mas também agora, com a subchefia de monitoramento, vídeo monitoramento focado no apoio à segurança pública. E essas câmeras, hoje, nós utilizamos para otimizar um emprego efetivo, através do vídeo patrulhamento, que nós vamos explicar a seguir. Por favor. Pode passar, por favor. Todo o nosso plano de apoio à segurança, ele vai estar pautado, gerenciado e coordenado com as ferramentas que vão possibilitar a gente tirar indicadores de desempenho e o desempenho do próprio plano em si. Então, ele vai estar sendo monitorado e controlado, utilizando os recursos tecnológicos e de administração em si. Um exemplo de uma ferramenta que nós vamos utilizar é o mapa operacional, que hoje é utilizado pela Guarda Municipal. Com esse mapa operacional, a gente consegue identificar o agente em campo, aonde ele está. Então, a gente consegue, com um clique nele, identificar quem é o agente, se comunicar com esse agente, esse agente com o smartphone, com softwares embarcados, conseguem fazer o alto de infração de multa, registrar ocorrências, registrar ocorrências, mapear desordem urbana, ou seja, é uma ferramenta que ele tem na mão agora, com todos os recursos para ele desempenhar a atividade dele. Além disso, essa ferramenta possibilita a gente a identificação dele no local e os senhores verão a seguir a importância disso para a gestão do plano. Os indicadores de desempenho gera para a gente, isso hoje está em funcionamento, tá, senhores? Gera para a gente indicadores para que o planejamento, a coordenação, possa corrigir rumos ou melhorar e verificar se determinadas ações estão dando certo ou não. O vídeo patrulhamento, importante ferramenta, foi uma inovação agora, ela está sendo aplicada desde janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, ele determinou a ampliação desse serviço, muito importante, está dando muito resultado, e nós vamos explicar a seguir como é que ele funciona. Não tem nada no Brasil sendo parecido com isso. existe o vídeo monitoramento normal, que nós conhecemos através de câmera, e existe agora o vídeo patrulhamento. E vocês vão ver, eu vou explicar aqui como é que é isso, e nós vamos, estamos utilizando já, e vamos ampliar agora nessas regiões. Isso foi um vídeo real, um fato, que aconteceu. O vídeo patrulhamento é interessante, porque os guardas municipais foram treinados, desenvolveram uma metodologia que conseguem identificar um cidadão que esteja em uma posição, através de comportamento, análise comportamental, gestos, eles conseguem identificar se esse cidadão tem uma possibilidade de cometer alguma infração. Em base nisso, eles começam a monitorar, a patrulhar esse cidadão. E esse vídeo retrata muito bem isso. Pode tocar o vídeo, por favor. Obrigado. Obrigado. Vocês podem dar uma pausa nele, por favor. Interessante observar que isso era um casal de turistas americanos. Naquele momento que o vídeo patrulhamento da prefeitura identificou que aquele cidadão estava num comportamento suspeito, ele já enviou para os smartphones dos guardas que estão no solo, próximo, por causa do mapa, ele já identificou uma foto dele para a equipe do local, informando que esse cidadão é possível de cometer. Então, o pessoal já estava monitorando ele. Quando ele cometeu essa infração, os guardas já sabiam disso e, por telefone e por rádio, a guarda municipal começou a orientar a equipe em solo aonde o infrator estava. Vocês vão ver aí que a guarda chegou muito rápido. e aí Amém. Olha, incrível, esse trabalho está sendo muito bem, bem reconhecido, elogiado, e é muito interessante, nós estamos ampliando agora isso, para os senhores entenderem esse sentido da ampliação. Estamos agora com um projeto em andamento da ampliação do Centro de Operações Rio, vamos construir mais um prédio, anexo ao prédio atual, exclusivo para o vídeo patrulhamento, estamos ampliando a quantidade de câmeras nas regiões, o decreto, o prefeito lançou um decreto agora em janeiro, que é o plano municipal de vídeo monitoramento, onde qualquer entidade, qualquer iniciativa, qualquer empresa, qualquer cidadão que tenha câmeras, ela possa ceder essas imagens para o Centro de Operação, obviamente há umas especificações para isso, então isso é muito importante, e é um grande instrumento, uma grande ferramenta de apoio à segurança pública. Nesse momento aí, a delegacia, o delegado recebeu pelo WhatsApp este vídeo, que serviu como uma base e um instrumento para formalizar o processo desse infrator. Bom, a nossa meta é implantar, em dezembro de 2017, na região, o senhor vereador falou, Copacabana e Leme, Bom, qualquer contato, imprensa.seop.rio.gmail.com. Muito obrigado. Nosso secretário de Ordem Pública, Coronel Amêndola, vai ter que se ausentar do evento, para um encontro com o prefeito, antes disso, ele vai fazer uma rápida explanação ao respeito do projeto Rio Mais Seguro, e ele que está elaborando, tecnicamente, todo o projeto. Com a palavra, o secretário Coronel Amêndola. Bem, senhores, segurança pública, como todos sabem, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. O que nós vimos, vemos historicamente, é um esforço violento das polícias do Estado, polícia militar e polícia civil, carregando uma cruz nas costas de grande peso, morrendo, combatendo, prendendo, respondendo a processo, dentro da lei, etc. O esforço dos comandos da polícia militar, dos delegados de polícia, eu conheço perfeitamente, são imensos, com dificuldades de pessoal, dificuldades orçamentárias e financeiras, quase que insuperáveis. e apresentando enormes resultados, vide apreciação dos vetores que determinam a produtividade das polícias, cada vez mais prendendo delinquentes, cada vez mais apreendendo armamento, cada vez mais apreendendo drogas. O esforço é brutal. Tendo em vista que a responsabilidade não se esgota apenas no Estado, é necessário que a municipalidade dê o ar da sua graça, coopere, ajude, além dos programas que o próprio Estado idealiza, como a segurança presente, que ainda é pouco para uma cidade com problemas tão complexos e tão diversos no campo da segurança como apresenta o Rio de Janeiro. As estatísticas do ISP estão aí que não nos deixam mentir. E as reclamações da sociedade também estão aí e a própria imprensa está aí para dizer no dia a dia o que eu estou falando. tendo em vista isso, nós, através de estudos e pesquisas com o nosso pessoal, chegamos a algumas conclusões e orientamos o prefeito a que a municipalidade pudesse ajudar, pudesse apoiar naquilo que fosse possível. partindo de uma premissa, as polícias do Estado atuam nos efeitos da violência e da criminalidade. As causas, não vemos muitas ações, mas a municipalidade, ela tem, o município, poder executivo, no caso, tem os órgãos que tem a competência e atribuições capazes de interferir nas causas que geram a violência e a criminalidade. Que o combate apenas no efeito não resolverá definitivamente nem a níveis ditos suportáveis a violência nem a criminalidade. E o município possui esses órgãos. Então, tem que avançar um pouco, tem que ajudar para poder equilibrar o esforço violento que as forças de segurança do Estado fazem. Houve uma verificação pelas estatísticas de que, e também por informações do governo federal chegadas ao Rio de Janeiro no dia 10 de janeiro desse ano, com a presença do secretário de Segurança Pública, doutor Roberto Sá, comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Volney, presença de dois ministros, Jungmann e Etchigóin, encaminhados aqui pelo presidente da República, convocou representantes do município. Fui eu, a comandante da guarda e o chefe da inteligência da guarda, chamado pelo superintendente Geral da BIM. E ali, eles disseram que iriam apoiar a cidade do Rio de Janeiro nas questões da violência e do crime, mas que gostariam de uma ação mais efetiva, maior, da municipalidade, fazendo um esforço maior para poder cooperar com o Estado naquilo que eles estavam fazendo e muito bem, porém, com as dificuldades que eu falei de efetivos e logísticas. Tendo em vista isso, nos foi falado que a zona sul da cidade do Rio de Janeiro, especialmente a Orla Marística de Leme e Copacabana, levava uma imagem negativa do Brasil ao resto do planeta, dito por dois ministros e dois meses depois, repetidas essas afirmações, em Brasília, com a presença de não só dois, mas de seis ministros e dirigindo a sessão o presidente da República. Com a presença ainda dos maiores representantes das polícias do Estado em janeiro, Coronel Volney da PM, doutor Leba da Polícia Civil e o nosso grande secretário de Segurança Pública, doutor Roberto Sá, que, inclusive, foi capitão da Polícia Militar, hoje delegado da Polícia Federal. Então, foi conclamado ali, realmente, foi dito, foi afirmado que iriam apoiar a cidade, que era aquela que apresentava a imagem muito ruim para o Brasil e para o mundo. E, mais uma vez, foi dito que era importante que o município pudesse avançar mais, apoiar um pouco mais. os esforços que os Estados já estão fazendo. Presente o prefeito Marcelo Crivella, um discurso contundente do doutor Roberto Sá, mostrando o porquê que era difícil as polícias apresentarem resultados maiores. Teve a coragem de falar a verdade diante dos ministros, do presidente da República e também da bancada de deputados federais que lá estavam para receber proposta de modificação da legislação penal frágil para poder colaborar com a questão da redução da violência e do crime na cidade. Em seguida, foi dada a palavra pelas autoridades ao prefeito Marcelo Crivella, que avalizou em tóton as palavras do doutor Roberto Sá. Tendo em vista a isso, recebi a missão de efetuar um plano de ação no campo da segurança com o fim de apoiar as forças de segurança que regularmente estão atuantes na área. E tendo em vista que a quantidade maior, isso está em números, das infrações, a quantidade maior dos tipos de violências que acontecem na cidade do Rio de Janeiro, a quantidade maior dos problemas que importariam na ação do poder público que afetam demais a população da cidade, não é em termos de crimes e contravenções penais. Já foram feitos estudos que indicaram que os crimes e contravenções penais, aproximadamente, sem contar com o trânsito que também tem alguns delitos, estamos de 20% a 22%. As estatísticas da Polícia Militar que nós tivemos estudando detidamente por cinco anos a fio, indicam que inúmeras ações que as radiopatrulhas da Polícia Militar são imobilizadas, são para atender a ocorrências que não eram para elas atender, mas elas atendem. exemplo, o cabo da patrulha, ele tem a competência legal e a capacitação técnica de fazer parto em viatura? Não, não tem, mas ele não deixa ele atender por questão de humanidade e solidariedade humana, nunca deixa ele atender. A Polícia Militar não está aí para fazer, nem a civil, o ordenamento urbano, os camelôs que infestam as calçadas, impedindo o direito de ele vir, muito menos para retirar mendigos que urinam, defecam, fazem sexo nas ruas. Se fizer, e a Polícia Militar nunca se omitiu quando é acionada para fazê-lo, imobiliza uma rádio patrulha, policiais armados e capacitados para o combate o crime razão de ser das polícias. Entretanto, o rol de itens que afetam a sociedade importa obrigatoriamente, e agora vai importar cada vez mais, na participação da municipalidade. na participação da municipalidade. Razão por quê? Depois do estudo feito do número de ocorrência da Zona Sul, verificamos que a arrasadora maioria são itens que não estão afeto àqueles órgãos policiais que têm que combater o crime. são infrações administrativas, infrações às posturas municipais, infrações que degradam o ambiente urbano da Zona Sul, que estão na esfera de competência do município. Que se o município não avançar, com certeza o comandante do batalhão sendo acionado, ele vai mandar lá seu pessoal para agir, mas está na competência municipal. E se não resolver na origem, o problema pode se agravar resultando em problemas de segurança pública. Então, a prevenção na raiz o município pode ajudar. E muito. Tanto assim é que nas questões da perturbação do sossego alheio, que mobiliza uma enorme quantidade de rádio de rádio patrulhas por mês, quando eu sugeri isso ao doutor Roberto Sá e ao coronel Valnei, comandante-geral da Polícia Militar, eles soltaram o foguete e nos pediram para que pudesse entrar nessa ação, assumir para liberar centenas e centenas de rádio patrulhas que na cidade por mês vão atender uma missão menor para o Estado. Mas é uma missão maior para a municipalidade. Assim é que a Câmara Municipal investiu esforço, evitou uma lei do silêncio, prevendo multas no valor de 5 mil reais para pessoa jurídica e de 500 reais para pessoa física. E a Guarda Municipal vai praticar o exercício da Polícia Administrativa Municipal do seu Poder e Polícia Administrativo do município para meter a caneta e multar os infratores da ordem que perturbaram o sossego. Aí libera-se uma quantidade enorme de rádio patrulhas para que possa prevenir o crime, missão precípua da Polícia Militar. Então, dentro desse espírito que foi feito, construído, foi concebido esse plano de apoio à segurança na zona sul da cidade e será iniciado em Copacabana, agregando aos órgãos da municipalidade, seja a Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, seja a Rio Luz, Conservação, Secretaria do Meio Ambiente, por aí a fora, uma série de órgãos que podem ter uma ação complementar auxiliar à segurança. E usando de tecnologia de segurança, tecnologia aplicável à segurança pública, com esses dois vetores, empregando os órgãos do Executivo Municipal para cumprir as suas tarefas, na raiz dos problemas, tirando os camelôs das calçadas, ordenando melhor o trânsito que hoje em dia é feito pela Guarda Municipal. Mendigos, conduzindo aos abrigos, envolvendo os órgãos da municipalidade que têm missões nesse campo, entendemos nós de mais a contribuição do que foi dito pelo nosso doutor Pena, na exposição que fez ainda há pouco, com as câmaras de vídeo e patrulhamento e dali mandando as mensagens para a Guarda ou até para a polícia estiver lá na hora com frequência de rádio idêntica e a cópia do CD com roubo, com furta, violência para o delegado da área, já temos feito isso muitas vezes, para caracterizar perfeitamente o delito, é a contribuição que a municipalidade pretende dar, já está dando e vai aumentar sua participação, enaltecendo aqui para o final o relevante papel que a Polícia Militar tem feito, a Polícia Civil tem feito, qualquer outro tipo de projeto que venha suplementar os esforços formais da Polícia Militar e Polícia Civil, mas especialmente os órgãos de segurança pública do Estado, merecem e tem que ter um apoio não só das entidades todas da sociedade civil organizada, mas especialmente com o município, com a municipalidade, eu digo, Cama Municipal com edição de legislações, audiências públicas ajudando nesse esforço, como está fazendo aqui o vereador Arar, mas também com os órgãos do Poder Executivo cumprindo o seu papel e cumprindo o artigo 144 da Constituição Federal que diz que a segurança é responsabilidade de todos e o prefeito Marcelo Crivella deu a determinação e nós estamos então cumprindo no limite das nossas competências legais cumprindo com o mandamento constitucional. Muito obrigado. muito obrigado secretário de ordem pública Coronel Amêndola infelizmente vai ter que se ausentar muito obrigado pelas palavras pela presença e pela explanação aproveitar a oportunidade e registrar também a presença da vereadora Teresa Berger uma grande conhecedora da zona sul do Rio de Janeiro aproveitar rapidamente também registrar e agradecer algumas presenças muito especiais do senhor Eduardo Salgado presidente da associação de moradores da praça cardeal Arco Verde temos também nosso querido capitão Michel Gaui do batalhão de Copacabana que eu tive a honra e a felicidade de há 10 anos atrás da espadinha para ele em Sulacap momento incrível morador do bairro de Copacabana que vem fazendo um trabalho incrível a senhora Deia Maria de Faro presidente da Viva Leme ele que é responsável por tomar conta dos turistas na cidade uma honra muito obrigado pela presença excelentíssimo senhor comandante de turismo da polícia militar do Rio de Janeiro o tenente coronel Marcos Vinícius mas o comandante comandante está aqui muito obrigado pela presença coronel senhor Wagner José Umbelino administrador regional da quinta TRA Copacabana Leme senhor major do 19º batalhão de polícia militar do Rio de Janeiro já falei Michel Gaui Paes Barreto senhor major do 19º batalhão da polícia militar do Rio de Janeiro Wagner Marques excelentíssimo senhor coronel de polícia militar do Rio de Janeiro José Augusto Rocha chefe de gabinete do secretário municipal de assistência social e direitos humanos senhora Jaqueline Rocha presidente da associação de amigos e moradores do bairro Peixoto nosso amigo sempre ativo senhor Horácio Magalhães presidente do conselho comunitário de segurança de Copacabana Leme muito obrigado pela presença Leonir Rodrigues Baldrino subordenador do centro presente capitão da PM muito obrigado pela presença Cláudio Araújo Farias subspetor do grupamento de apoio ao turismo guarda municipal do Rio de Janeiro senhora Márcia da Silva representante da secretária municipal de assistência social e direitos humanos do Rio de Janeiro representando a secretaria muito obrigado pela presença a senhora Cristina Costa minha amiga e colega militante de partido presidente do PTB Mulher do Rio de Janeiro o senhor Tony grande militante do bairro de Copacabana senhor Tony Teixeira que é o vice-presidente da associação de moradores de Copacabana ama a Copa muito obrigado Tony pela presença o senhor Fernando Correa Lima presidente da associação dos moradores e amigos do posto 5 e 6 Maria Helena Lopes superintendente da associação brasileira da indústria e hotéis do Rio de Janeiro ABIH muito obrigado pela presença senhora Maria Helena Lopes agora rapidamente se por acaso alguém perdeu um talão de cheque é o Marcos Borges por favor o talão está aqui na mesa e vamos continuar com os debatedores com a palavra agora antes chamando para ocupar o lugar do coronel Amêndoa o seu coordenador de escritório de projetos da CEOP César dos Santos está representando o excelentíssimo secretário municipal coronel PM Paulo César Amêndoa de Souza que teve que se ausentar agora com a palavra o debatedor da mesa daqui a pouquinho eu vou abrir o púlpito para os senhores e senhoras que quiserem falar o pessoal da tribuna fica à vontade com a palavra o superintendente regional da Zona Sul Marcelo Maivaldi boa tarde a todos vereador Marcelo Ará nosso delegado Carlos Abreu subsecretário é Josimara Teodoro da SMAS coordenador de projetos César o chefe de gabinete do CGU o Carmo está aqui presente e o chefe executivo do centro de operações Rio Cláudio Pena Maciel primeiro registrar também a presença das associações moradores aqui da região do conselho comunitário aqui de Copacabana pedir uma salva de palmas também para a operação presente nossos policiais do centro presente Lagoa presente Meier presente e Aterro presente e colocar a superintendência da Zona Sul sempre à disposição principalmente nas ações integradas que ocorrem todos os dias na região com todos os órgãos da prefeitura guarda municipal secretaria municipal de ordem pública com LURB secretaria municipal de assistência social de forma integrada também com os órgãos do governo do estado polícia militar e todas as delegacias aqui da Zona Sul e principalmente Copacabana no 19º batalhão e o BPTUR que estão aqui presentes com os dois comandantes e também colocar a superintendência também à disposição em colaborar na elaboração do projeto Rio Mais Seguro aqui na região da Zona Sul e nós sabemos que é cada vez mais importante a participação da prefeitura nesse processo de segurança pública a prefeitura não pode ficar omissa ela ficou muitos anos sem atuar na área da segurança então eu acho que é fundamental essa atuação mais constante da prefeitura muito obrigado boa tarde a todos com a palavra o senhor chefe de gabinete da coordenadoria de gestão do espaço urbano a CGL Mário Herbert do Carmo Calisto boa tarde a todos estou representando a coordenadoria de gestão do espaço urbano como o próprio coronel Amêndola o nosso foco é um ordenamento da cidade do Rio de Janeiro temos aqui grandes parceiros como foi colocado pelo próprio Marcelo Maivaldi nosso superintendente a guarda municipal a Pemerge o centro presente a própria superintendência também vem fazendo um trabalho em conjunto com o CGL para ajudar na melhor forma de ocupação do solo na melhor forma de você estar ordenando um ambulante autorizado e até mesmo procurando a melhor forma de você tentar coibir o comércio irregular a CGL junta a sua diretoria de operações realiza operações diárias na cidade do Rio de Janeiro em média são 35 operações ao mês combatendo o comércio irregular fazendo ordenamento uma parte técnica de remanejamento dos ambulantes ocupados em frente a uma loja as dificuldades são íntimas em relação a você manter esse trabalho todo projeto criado assim como foi criado pela própria secretaria de ordem pública o Mosep nós temos a gente servidores inseridos dentro desse contexto hoje estamos diante de um novo projeto um projeto piloto que vai agregar ainda mais essa condição de você manter o trabalho fazer o fazer nós buscamos sempre o máximo a fazer agora manter o que foi feito é o nosso maior desafio dia a dia então a coordenadoria de achação de espaço urbano está presente com operações tanto em orla da cidade de janeiro como foi colocado pelo coronel amêndola que é um foco que é um dos maiores problemas hoje que é o cartão postal da cidade não vou dizer que as áreas internas de copacabana as áreas internas do lêmio da zona sul serão menos importantes não não é isso mas por ser um cartão postal a gente sempre tem um cuidado especial em equipes dedicadas também a poder manter a ordem então o CGU vai estar presente vai ser um imenso prazer estar agregando mais efetivo nós vamos estar fazendo esforço para poder melhorar uma qualidade de comunicação com os demais órgãos envolvidos e é uma forma inclusive de como eu disse manter o trabalho que é realizado tanto pela guarda municipal tanto pela PEMERG tanto também pelo centro presente tanto também pelos demais órgãos como superintendência obrigado a todos muito obrigado Calício com a palavra excelentíssimo senhor delegado substituto da 14ª Delegacia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro doutor Carlos Abreu que também está representando a doutora Monique Vidal uma grande delegada que também já fez muito pela zona sul do Rio de Janeiro por favor delegado boa tarde a todos primeiramente cumprimentar nosso presidente da mesa excelentíssimo vereador Marcelo Arar a quem agradeço ao convite em nome dessa casa e aqui e demais cumprimentar os demais integrantes da mesa e também dizer que é uma honra e demais participantes também aqui estou vendo alguns amigos antigos de Copacabana como nosso presidente Horácio que já estive também à frente da 13ª DP 12ª hoje estou na 14 já estou operando o direito há 20 anos quer dizer conheço um pouco dos problemas de Copacabana Copacabana e da zona sul enfim conheço a situação e eu vejo que esse projeto ele tem tudo para dar certo porque a prefeitura a gente percebeu já a entrada da prefeitura na questão do monitoramento da orla isso já está sendo aplicado com uma excelente qualidade os vídeos são muito bons tem um zoom fantástico isso chega na delegacia em segundos é uma aproximação muito grande a parte da polícia civil a investigação ou seja a polícia se preocupa com a investigação a polícia civil é instaurar inquérito identificar a quadrilha cumprir mandado de prisão esse é o nosso papel e eu tenho certeza que essa questão da tecnologia do monitoramento vai ajudar a instruir esses inquéritos policiais conversei ainda há pouco com o nosso vereador e eu acho que o projeto ele vem em uma direção também da questão social eu acho da questão da assistência social porque não basta apenas a gente ver o crime acontecendo e reprimir aquele momento do flagrante eu acho que aqui não vai me deixar mentir a nossa subsecretária de assistência social e direitos humanos ela conhece ela conhece os problemas sociais ela sabe que aquele garoto está ali parado mas ele vai cometer um crime daqui a pouco porque ele não está ele está desamparado então acho que a prefeitura entrando com essa parte social essa parte da questão do ordenamento urbano a questão da postura a questão de você atuar nos menores delitos vamos dizer aquela questão da tolerância zero de você evitar porque o crime ele começa com um pequeno delito e eu acho que a guarda entrando já para reforçar o excelente trabalho já da polícia militar sempre presente na rua do projeto presente começou e já tem já está algum tempo aí com muita excelência a gente acompanha na delegacia o êxito do trabalho a gente vê a área que tem um presente nada acontece a área que está sem um presente parece que eles desviam do presente então eu acho que mais um projeto que pode ocupar um espaço que talvez quer dizer o espaço sempre foi ocupado mas vai reforçar essa vigilância dentro desse espaço entendeu então eu vejo que a questão da orla como bem disse o nosso vereador é uma vitrine para o Brasil e isso faz com que a economia essa vigilância da orla enfim a vigilância da questão dos locais de turismo a questão da assistência social entrando junto eu acho que só tem a acrescentar o que já está sendo feito pela nossa brilhante polícia militar e também pelo projeto tocado pela Fê Comércio presente o projeto presente então é isso que eu gostaria de dizer estou à disposição de todos para qualquer pergunta qualquer dúvida que eu possa esclarecer boa tarde a todos muito obrigado doutor Carlos Abreu como doutor Carlos falou realmente assistência social é de extrema importância para o nosso projeto e além da Secretaria de Ordem Pública o ordenamento urbano também é de extrema importância com a palavra agora a senhora subsecretária de integração e cidadania da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Josemara Teodoro boa tarde saudando o vereador Marcelo Ará saudou toda a mesa e plenário primeiro quero parabenizar o vereador pela indicação ao bairro de Copacabana pelo início do projeto realmente Copacabana nos nossos índices de abordagem população e situação de rua só perde para o centro da cidade hoje é a segunda maior concentração de população da cidade do Rio de Janeiro é o secretário Pedro Fernandes muito sensível a esse tema cria uma subsecretaria especial de integração social e direitos humanos com um foco especial a população em situação de rua tanto na questão do acolhimento quanto a proteção e garantia de direitos a essa população que ali está é uma população que tem seus direitos também violados quanto a educação saúde assistência social moradia fiquei muito chocada converti-me lá no conselho de segurança fiquei muito chocada quando andei por Copacabana e presenciei realmente crianças e adolescentes idosos que são prioridades absolutas em maior vulnerabilidade realmente crianças abandonadas dormindo em papelões aquilo me chocou muito o secretário nessa nessa premissa de prioridade absoluta a essa a essa população está ampliando em 300 e números de 300 vagas para acolhimento de adultos e crianças na cidade fez uma parceria com a fundação Leão 13 então está reabrindo o hotel popular da central com 200 vagas dia e noite então a tendência é diminuir o número de adultos dormindo durante o dia porque isso vai ser uma novidade o acolhimento em população de rua durante o dia mais 50 vagas para idosos em Campo Grande e 40 vagas para adultos em uso abusivo de álcool e drogas está reabrindo essa semana casa viva para abrigamento de 40 crianças em situação de ruas em uso abusivo de álcool e drogas também eu acho que essa iniciativa sabe vereador vem obrigar os serviços da prefeitura se integrar a gente acaba cada um no seu quadrado e não consegue resolver a situação daquele indivíduo que ali está tratar de população de rua é pensar na saúde mental no trato ao uso abusivo de droga é pensar em política de habitação política de educação então esse projeto ele traz muito esse tema a gente está finalizando um projeto que se chama acolhe rio que não visa somente a questão do abrigamento mas visa o que preconiza a política que é o fortalecimento de vínculo e acesso a serviços para essa população é muito engraçado que a nossa mancha de população de rua é muito parecida com a mancha criminal da cidade a gente fez um exercício na área do centro e de Copacabana os pontos de maior concentração de população de rua ela é muito sobreposto a mancha criminal a partir daí a gente vai estar intensificando o trabalho de abordagem especializado com pontos fixos então a ideia é onde tem aquele número maior de população de rua a gente coloque pontos fixos em que o o nosso educador pode ter um raio de um quilômetro e meio que possa estar caminhando e fazendo essa abordagem e também trazendo um receptivo de atendimento a essa população e a outros e a outros demais outras demais demandas e não só esses pontos fixos também serão feitos a partir de serviços que tenha naquele território que possam ser ofertado a essa população e que ali a gente possa também estar articulando os próprios serviços da nossa secretaria como ele bem disse eu preciso saber de onde essa população que ali circula e que eu possa fortalecer nesse território de origem serviços de proteção social básico serviço de proteção de cultura de educação de habitação que esse indivíduo possa ter todos os seus direitos ali garantidos que esses mínimos sociais sejam garantidos é contem conosco já tivemos uma primeira conversa lá no 19º batalhão criamos algumas alternativas assistência social polícia militar polícia civil defensoria pública juizado eu acho que dentro dos próximos 15 dias a gente tenha uma proposta para aquele território com esses órgãos garantidor de direito então assim conte conosco mas como coronel amêndola eu também tenho uma agenda agora por volta de 17 horas com o prefeito então talvez eu tenha que me ausentar mas conte conosco estarei aqui para possíveis esclarecimentos e o nosso gabinete está lá sempre aberto a atender a população uma boa tarde a todos rapidamente anuncio algumas presenças o senhor capitão da polícia militar do rio de janeiro e representante da coordenação do centro presente ian crevlan senhor marcos freire presidente da ama copa também o nosso amigo fábio do copa alerta e o nosso grande turismólogo senhor mauro franco editor presidente do jornal posto 6 heitor presidente da associação do jardim botânico também amigos agora vamos abrir para os senhores e senhoras falarem podem se inscrever ali no cerimonial da câmara nesse momento a excelentíssima senhora vereadora tereza berga vai usar da tribuna também e quem tiver interesse de falar por favor só colocar o nome com o cerimonial da câmara senhor presidente desta audiência pública vereador Marcelo Arar ao cumprimentá-lo eu cumprimento toda a mesa até porque infelizmente estão me faltando os nomes dos componentes da mesa e eu não conheço a todos autoridades presentes senhoras e senhores eu confesso aos senhores que eu não tinha tomado conhecimento da realização desta audiência pública mas estava no meu gabinete e com a tv ligada vi que estava acontecendo alguma coisa importante no plenário e imediatamente procurei participar até porque o tema ele é da maior importância primeiro presidente eu queria dizer que estou feliz e surpresa pelo número de autoridades que o senhor convocou trouxe para a realização deste evento infelizmente o nosso querido secretário de ordem pública já se retirou coronel amêndola eu não consigo chamá-lo de secretário mas é sempre coronel amêndola no ano passado então eu acho que reunir tantas pessoas tantas tantas autoridades conhecedoras do assunto segurança é de fundamental importância porque hoje o maior problema que vive o nosso Rio de Janeiro é a questão da violência é insegurança então não adianta essa coisa vamos fazer um calendário maravilhoso de eventos para a cidade como foi divulgado pela prefeitura se nós não tivermos o mínimo de segurança na nossa cidade segurança para atender ao turista também então quando alguém na mesa falou que Copacabana para mim Copacabana é vitrine do Brasil eu considero Copacabana vitrine do Brasil você viaja e as pessoas falam primeiro Copacabana que Rio de Janeiro por incrível que pareça você é do Rio de Janeiro você é ah Brasil Copacabana primeira palavra que vem é Copacabana então Copacabana tem uma importância muito grande em todo cenário nacional eu nem digo no Rio de Janeiro cenário nacional eu trabalhei em Copacabana fui subprefeita de Copacabana durante dois anos conheço bem o bairro conheço as carências do bairro então eu estou aqui especialmente para aplaudir a sua iniciativa Marcelo em convocar esta audiência pública e também a vontade que vejo nas autoridades presentes e trazerem soluções para o bairro de Copacabana só me preocupa uma coisa nós a prefeitura ainda na gestão passada criou o centro presente criou Lapa presente Aterro presente Lagoa presente muito bem eu acho que foi ótimo eu moro no Flamengo e a violência no Flamengo ela aumentou assustadoramente assustadoramente após a entrada do Aterro presente porque os bandidos que agiam no Aterro eles passaram a agir internamente no bairro e isto não aconteceu apenas no Flamengo mas aconteceu em Laranjeiras aconteceu no Catete isso foi um reflexo quase que imediato então acho assim da maior importância que se abrace o Orla presente mas também que nós possamos ter segurança internamente porque resolver apenas o problema da Orla o meu medo é que as pessoas saiam da Orla e vão para o bairro internamente como aconteceu no Flamengo acho que esta união de forças ela tem tudo para levar a um resultado positivo sim eu ouvi a subsecretária de direitos humanos a Jô conheço a Jô posso me referir conheço Jô há muito tempo Marcelo também Marcelo Maivaldi superintendente então e ele sabe ele conhece bem a região ele também foi ou é morador do Flamengo então o que a gente percebeu com a entrada do do aterro presente foi isso mas eu acho que esta união de forças vai tem tudo para dar certo a Jô tocou numa questão desculpe Jô a subsecretária de direitos humanos tocou numa questão importantíssima que é a questão da população em situação de rua nós hoje temos nas ruas do Rio de Janeiro 15 mil pessoas aproximadamente ou melhor tínhamos no final de 2016 esse levantamento a final de 2016 dezembro 2016 hoje não sei exatamente quantas serão mas também eu não posso deixar de dizer o seguinte acho que esta este apoio que a guarda municipal dará a questão da segurança ele é importante é muito importante sim mas a nossa guarda não foi preparada para isso eu acho que ela precisa ser um pouquinho capacitada para que a gente tenha realmente um resultado positivo acho que isso tem que ser visto com cuidado sim porque quando se criou a guarda municipal ela foi criada para proteger o nosso patrimônio patrimônio da cidade depois o trânsito foi entregue à guarda também então ela na verdade hoje ela foi criada para ajudar para apoiar os alunos na entrada das escolas um idoso atravessar a rua como acontece em quase todos os países do mundo hoje ela está um pouco fora de função mas de qualquer maneira eu só posso aplaudir a iniciativa da guarda contribuir com a PM para que a gente possa ter aí um resultado melhor porque como está não é possível continuar o que está acontecendo hoje na zona sul é que uma boa parte dos moradores está contratando segurança privada isso é preocupante a mim me preocupa muito eu vou dizer aos senhores eu moro numa rua que nos últimos meses um mês ou dois meses resolveu contratar uma segurança privada e na minha rua tinha uma população Marcelo sabe disso atrás de uma igreja há anos anos eram uns oito moradores de rua oito a dez moradores de rua olha a segurança chegou não vi mais um morador de rua eu acho isso um pouco preocupante viu Jô então quando ela diz que no Rio de Janeiro tem que haver essa preocupação com assistência social eu não tenho nenhuma dúvida acho inclusive que todas as ações da PM e da guarda também tem sempre a participação da assistência social nós no ano passado fizemos junto com no ano passado não nesse verão fizemos o Rio Operação Verão ela me ajudou e olha a truculência que nós vimos no passado esse ano aconteceu foi um período em que aquele vandalismo que acontecia com os ônibus que vinham da zona norte principalmente o 474 se eu não me engano isso não aconteceu então é fundamental a participação da assistência social sim mas eu confesso que eu me preocupo muito com isso eu me preocupo quando ontem por exemplo nós discutimos aqui o orçamento o PPA para 2018 e vimos uma redução no orçamento da secretaria de assistência social acho isso muito preocupante este ano o ano de 2017 nós já entramos com um orçamento 20% inferior a 2016 o prefeito chegou e cortou 25% de todos os convênios então essa coisa vamos cuidar das pessoas eu sempre entendi eu fui até um pouco tocada pelo canto da sereia que quando alguém me disse vamos cuidar das pessoas a primeira coisa que passou pela minha cabeça vamos começar pelos mais vulneráveis foi isso que eu entendi para surpresa minha a secretaria de assistência social não foi excepcionalizada como a secretaria de educação e saúde e teve um corte de 25% em todos os seus convênios cortou-se uma porção de coisas eu cheguei na secretaria achei muito interessante viu Mauro prazer revê-lo aqui eu fiquei muito a gente cortou tudo porque era uma secretaria muito pobre mas ao mesmo tempo muito rica porque até a secretária nem a secretária assistente que fica ali na recepção a recepcionista ela tinha carro que ela levava todo dia em Bangu e trazia no dia seguinte então nós chegamos cortamos nada mais nada menos que 54% de todos os veículos da secretaria telefone celular todo mundo tinha telefone celular cortamos 58% dos telefones da secretaria isto pra poder suprir aquela uma necessidade mínima porque a partir do momento que uma secretaria que já tem um orçamento reduzido em 25% ainda tem uma redução em 25% dos seus convênios ficava muito difícil eu acho que é um desafio grande pra assistência social porque nós temos 2.300 vagas nos abrigos e temos 15 mil pessoas nas ruas costumamos dizer que o morador de rua ele não quer ir pro abrigo e é verdade sabem por quê porque as condições dos abrigos são péssimas então eles fogem do abrigo e também ninguém eu acho que abrigo foi criado pra pessoa ficar por um determinado tempo tem que ser um local de passagem o que você tem que apontar é porta de saída pras pessoas que vão pro abrigo capacitá-las pra vida pra sua independência e só através do trabalho que se consegue isso então eu desejo todo o sucesso do mundo ao novo secretário a você que está numa função tão importante que é direitos humanos eu aqui na câmara sou presidente da comissão de direitos humanos mas é acho que sem orçamento é difícil é muito difícil tem que investir eu acho que se a gente não tem orçamento se a gente não tem dinheiro não tem como fazer um bom trabalho milagres a gente não faz gostei de uma colocação sua em relação ao hotel popular que eu já tinha falado inclusive com o Pedro quando ele era secretário de assistência social do estado nós pedimos pra municipalizar ou que houvesse uma sessão acho fundamental que são 200 vagas mais de 200 vagas o hotel está em perfeito estado e acho que vai aliviar muito acho que vai aliviar muito essa questão do pernoite porque a maioria das pessoas se vocês não sabem mais de 40% da população de rua é composta por trabalhadores que vivem na informalidade são os catadores de lata são os próprios ambulantes que muitas vezes moram longe não tem dinheiro para voltar para casa e dormem nas ruas então acho que quando se abrem essas 200 e poucas vagas isso foi muito bom acho que o secretário e vocês estão de parabéns por terem conseguido junto ao governo do estado essa parceria de qualquer maneira eu ainda continuo muito pessimista em relação a assistência social continuo muito pessimista porque nós temos um número tão significativo e você falou muito bem você você sabe que nós não temos na secretaria de assistência social um programa sequer para dependente químico não temos as casas vivas que você anunciou vão reabrir olha eu só espero que não seja com Viva Rio porque se for com Viva Rio não dá Viva Rio cobrava 14 mil reais os senhores pasmem 14 mil reais por abrigado mês nenhuma clínica de mais alto luxo da zona sul cobra 14 mil reais pelo tratamento de uma pessoa pois eles cobravam da prefeitura 14 mil reais mês e não acontecia nada porque os meninos os meninos entravam e saiam a hora que eles queriam entravam saiam para praticar delitos nós conseguimos renovar o contrato baixar para 7 mil quando houve uma renovação só que passaram a não prestar contas adequadamente passaram a não prestar os serviços que deveriam e aí deu no que deu eu disse não então vamos rescindir o contrato porque assim não é possível acho que para mim na minha avaliação eu não sou médica fui casada com psiquiatra há muito tempo por isso conheço um pouquinho do assunto pelo meu dia a dia pela minha vivência eu acho que dependência química não é assistência social que vai resolver dependência química é uma questão de saúde pública é a secretaria de saúde pública que tem que se envolver nisso e eu briguei muito por essa questão então acho que todas as ideias tudo que foi apresentado aqui é muito bem vindo principalmente essa bonita iniciativa essa eu tenho quase que certeza que dará terá um retorno positivo essa união de forças tem tudo para dar certo acho que tem tudo para dar certo mas fica um pouco de preocupação em relação à assistência social e também a questão da violência sim que não se que os bandidos que ficam agindo lá na orla não venham agir dentro do bairro coronel Amêndola o nosso secretário de ordem pública fez um trabalho brilhante na praça São Salvador aquilo era uma bagunça uma baderna que eu fui inclusive para o Ministério Público o Ministério Público não resolveu não quem resolveu foi o secretário de ordem pública e num num curto espaço de tempo então acho que se houver vontade política realmente e se houver investimento gente tem que haver investimento eu acho que a proposta hoje aqui apresentada tem tudo para dar certo de qualquer forma Marcelo parabéns mais uma vez vereador Marcelo Ará mais uma vez pela iniciativa tenho certeza que nós teremos sairá desta audiência pública um resultado positivo para a nossa zona sul que tanto precisa e depois vamos atuar também na zona norte que é importante ok muito obrigado muito obrigado que o bairro seja presenteado primeiramente mas quero deixar que tem que ser toda a cidade acho que a questão de segurança Copacabana é um cartão de visita mas tem que ser toda a cidade do Rio de Janeiro tem que ser protegida contra a bandidagem o crime essa violência que está o Rio de Janeiro primeiramente acredito que vereador Ará nós temos que fazer um esforço aqui a municipalidade e diretamente ao governo federal porque cocaína maconha e fuzil vem de outros países e vem pela terra pelo ar e pelo mar então vem pelo porto pelo aeroporto e pelas barreiras de estrada acho que o governo federal botar o exército que não é para combater no dia a dia o tiroteio mas sim fazer um anel no Rio de Janeiro para estrangular o tóxico a arma contrabandeada que alimenta as quadrilhas no Rio de Janeiro outro passo acho que é importante também lei federal é agora que nós estamos aí com maioria conservadora a gente mudar a lei federal desse país deixar de crime ter lei branda como nós todo dia brasileiros ficamos indignados quando vemos cidadão seja do colarinho branco ou do crime porque a polícia fica enxugando gelo todas as forças de segurança ficam enxugando gelo porque todo dia fica todo mundo livre a pessoa tem que ter medo de perder a liberdade tem que ter medo de saber que vai ficar preso se cometer um crime não pode ficar essa baderna que é o Brasil o Brasil é uma baderna porque as leis são brandas infelizmente nós temos um federalismo fraco porque o federalismo tem que ser que nem na América cada estado tem sua lei penal para exatamente num momento desse tem que estrangular a lei penal ser dura não tem que mudar falar com 500 deputados federais mas só falar com 60 deputados estaduais na câmara estadual então isso é fundamental porque não adianta nada vai ficar a gente todo passa ano não, não sei o que e fazer lei dura federal olha só não tem regressão de pena matou vai pegar 50 anos vai cumprir 50 anos não tem ah, eu nunca matei ninguém antes então ele já tem é primário então é o que eu falo no Brasil você pode matar o primeiro e já tem um desconto isso é um absurdo nós não podemos ser reféns da bandidagem a sociedade brasileira as pessoas de bem que estão aqui hoje nós somos reféns a gente não sabe se sai à noite e de dia de casa e volta porque bandido pode tudo e daqui a pouco o juiz lá libera todo dia o policial pega a PM a polícia civil pô, tem 17 ocorrências 10 ocorrências todo dia no jornal isso então nós temos que fazer mudar a lei federal para ser lei dura severa quer cometer crime meu amigo vai ficar na cadeia aí vem os direitos humanos os direitos humanos os vagabundos a cadeia não presta mais um motivo para não fazer crime porque a cadeia é um horror é uma masmorra medieval então mais um motivo para não cometer crime se nós não temos condições de dar cadeias boas porque senão nós vamos ficar nesse rame rame e que realmente é cansativo então eu parabenizo o esforço acho que tem que ter o abrigo para de qualidade resgatar a juventude mas esse negócio de menor infrator isso é uma conversa fiada tem que ter infrator entendeu não pode admitir uma criança de 15, 16 anos cometer várias barbaridades assassinado quando chega a 18-0 entendeu tem que ter penalidade é outra coisa que nós temos que rever exatamente da educação de base agora mesmo o Crivella está de parabéns realmente foi brilhante reajustou em 100% a creche municipal porque lá a criança carente que não tem esperança não tem estudo realmente a chance de ir para o crime é enorme então realmente o Crivella está de parabéns 100% de aumento entendeu foi fantástico isso acho que os esforços tem que ser animado nós temos que ser sempre positivos nós não podemos desanimar o mundo muda as coisas passam e temos que modificar as coisas para quê? para nós vivermos num país um país que tenha futuro nós nossos filhos saíram na rua não teve que ficar pô no celular chegou não chegou andou de carro brindado pô andou de isofilme maior paranoia que sociedade é essa? então se nós nós participarmos efetivamente cobrarmos do nosso representante a vereança lá ir a Brasília e cobrar do Temer e o porque como falou a Tereza Berga vereadora Tereza Berga Copacabana é um cartão de visita tem que ser e não é só eu fico incomodado sou de Copacabana mas eu não gosto dessa coisa tem que ser a cidade toda o cara tem que chegar no Rio de Janeiro o cara não fica só em Copacabana vai no Corcovado vai no Maracanã vai na Floresta da Tijuca aí todo dia é assaltado na Floresta da Tijuca é atacado aqui é esfaqueado ali que é isso entendeu isso é um absurdo então faço o pedido aí para juntar esforço aqui a vereança a casa dos vereadores para falar aí Temer precisamos disso tem deputado federal tem deputado estadual mas acho que cabe nós que vivem o dia a dia aqui que dói mesmo na veia e está no dia a dia do cotidiano para lutar por isso para a gente efetivamente ter uma cidade tranquila e maravilhosa Obrigado Obrigado Tony Com a palavra o senhor Horácio Magalhães presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Copacabana e Leme Muito boa tarde senhor elegíssimo senhor vereador Marcelo Ará presidindo essa audiência pública na sua pessoa cumprimento a todos os demais componentes da mesa primeiro quero dizer da nossa satisfação dessa iniciativa projeto Rio mais seguro e há pouco estava dando entrevista ali para a RJTV manifestando a nossa opinião acerca disso sem dúvida nenhuma que nós somos totalmente favoráveis a toda e qualquer iniciativa que tenha como objetivo melhorar a segurança quem seria contra o grande desafio desta iniciativa é o mesmo de iniciativas anteriores é a manutenção do propósito alcançado eu fiz um paralelo com relação a implantação da UOP Copacabana Unidade de Ordem Pública em Copacabana que foi implementada em 24 de janeiro de 2012 e a época da sua implantação possuía 285 guardas municipais você vislumbrava uma presença ostensiva da guarda municipal e naquela época me lembro que eu participei eu era presidente num outro mandato meu à frente do Conselho de Segurança agora retornei ano passado participei da audiência e na época o secretário o então secretário da Ordem Pública Alex Costa ele virou e falou que todos os bairros onde a UOP foi implementada houve uma contribuição significativa na sensação de segurança porque a guarda municipal ela independente dessa questão da competência legal ela sempre a presença ostensiva dela sempre trouxe contribuições para a sensação de segurança pública o cidadão ele vê a presença do guarda municipal fardado uniformizado e se sente mais seguro e claro em mandatos anteriores havia aquela discussão toda de competência se não é competência da guarda para nós enquanto cidadão a guarda sempre esteve como órgão da segurança pública não com a competência específica mas contribuindo só que com o passar dos anos e já se vão cinco anos agora em 2017 fez cinco anos a implantação da UOP o que nós vimos foi a cada ano que passa o efetivo a cada mês se reduz mais hoje o efetivo da UOP Copacabana não chega a 40 homens não consegue olha que a UOP Copacabana ela tem um recorte ela não pega o bairro todo ela vai dali da rua Sá Ferreira perdão da Francisco Sá até a rua Hilário de Gouveia um recorte hoje o efetivo ele não consegue dar vazão às demandas do bairro há uma deficiência tem duas viaturas duas viaturas a UOP tem duas viaturas para patrulhar o bairro duas não é nada um bairro das dimensões de Copacabana tem sete quilômetros e meio quadrado entendeu então o grande desafio eu vi os números aqui apresentados o desafio é você manter essa proposta inicial e essa que é a nossa expectativa entendeu e é o desafio a ser apresentado outro aspecto que eu gostaria de falar também e eu vejo com muita satisfação é a questão das câmeras do monitoramento mas as câmeras elas também quando o 19º foi inaugurado em 2003 as novas instalações foram colocados lá um sistema de monitoramento de câmeras e também nos foi perguntado a nossa opinião com cerca disso a câmera ela é um instrumento é preciso que haja condições de pronta resposta a partir do momento em que você vislumbra ali uma ocorrência em andamento é preciso que você tenha material humano viaturas pessoal para que possa dar a pronta resposta porque senão nós vamos vivenciar a situação do metrô no metrô tem lá o aviso nós somos monitorados por 1.600 câmeras mas agentes de segurança você praticamente não vê então você tem a segurança de que se você for assaltado você vai poder ter a cópia do filme da violência que você sofreu então o desafio da segurança pública é evitar que o crime aconteça evitar que o crime aconteça é a prevenção entendeu então partindo dessa premissa o desafio é isso e é preciso ter material é preciso ter condições materiais humano efetivo e material para poder trabalhar viatura gasolina tudo isso para que de fato o projeto ele traga resultados exitosos porque se não for assim teria terá sido daqui a sei lá dois anos um ano nós estaremos aqui numa outra audiência pública para discutir ou rediscutir essa iniciativa ou discutir novas iniciativas entendeu então eu clamo aqui representantes aqui da prefeitura é de que levem lá ao prefeito tive oportunidade 25 de agosto estar com o prefeito e passar para o prefeito a situação pelo qual o bairro de Copacabana passa que sem dúvida nenhuma nem se compara a outras regiões da cidade mas como bem falou aqui o Tony aqui que me antecedeu o bairro ele é a vitrine é a vitrine da cidade do Rio de Janeiro você chega no exterior você mora no Rio de Janeiro Copacabana o bairro tem mais de 50 hotéis nós temos tido reuniões com a ABH inclusive há representantes da ABH aqui onde nas pesquisas feitas pela ABH os turistas lá eles explanam lá sua preocupação segurança população de rua a ABH quem não sei se vai fazer uso a palavra talvez possa até falar melhor sobre isso então isso ali inclusive está quantificado nesse levantamento feito pela ABH então isso mostra a importância de que esse projeto vai ter para o bairro e que o bairro carece o bairro realmente é do ano passado para cá vamos reduzir mais ou menos nesse termo o bairro realmente ficou muito abandonado entendeu tirando obviamente iniciativas muito interessantes nós temos uma administração regional que tem procurado nos atender muito superintendente regional ali tem feito um trabalho hercúleo a própria guarda municipal mas é preciso ter efetivo eu por exemplo na reunião do conselho de segurança só para citar um caso já vou encerrar minha fala nós temos vislumbrados que a presença da guarda lá é ocasional tem o GTM o grupo tático móvel tem o GOI o grupamento de operações especiais a cidadã lá foi abordar o agente desses grupos são grupos especiais que atuam na cidade toda e foi fazer uma colocação para ele e ele falou isso eu não sei eu estou aqui com uma missão e a missão dele era cuidar daquele espaço ali mas quando foi discutir questões mais particulares que tem a ver com o bairro esse agente coitado não sabia não tinha capacidade ele estava ali naquele momento por força de uma de uma determinação então amanhã depois ele com certeza ele vai estar no centro da cidade vai estar em Madureira vai estar em Cascadura sei lá onde então realmente a cidadã se sentiu frustrada porque ela fez uma reivindicação ali que era plausível e era uma reivindicação pequena boba ciclista estava transitando na calçada e aí ele ficou até assim se ele tinha competência ou não para falar com isso na verdade não precisaria nem competência precisaria era ter uma atitude proativa de chegar e orientar o ciclista que por favor senhor caminhe na calçada mas ele como era um grupo tático não lida muito com essas questões que são mais distritais ele não sabia o que dizer e a cidadã ficou no Araveja então vereador eu vou encerrar a minha fala aqui dizendo que a nossa expectativa é a melhor possível a gente espera sinceramente que o prefeito abrace isso aí e dê condições materiais financeiras gasolina tudo mais para que esse projeto traga êxito e que o nosso bairro volte a ter a importância que ele tem para a nossa cidade muito obrigado obrigado Horácio senhor Marcos Felipe presidente da associação de moradores de Copacabana e a de Ascências ama a Copa amigo de longa data boa tarde a todos eu acho que o que nos une aqui é um momento de crise com escassez de recursos temos que saber o que a gente pode fazer melhor com o que nós temos a tendência normalmente nossa é fazer apenas a ponta do iceberg então por exemplo está sendo muito elogiado o que realmente tem mérito a operação presente mas o que acontece com a operação presente o custo dessa operação que deveria ser orçamento da PM ninguém tem então é necessário fazer esse repasse como a gente costuma andar por Copacabana a gente costuma normalmente conversar com os moradores com as pessoas então por exemplo agora eu vim para cá de metrô no metrô tem não pode entrar descalço sem camisa molhado e de areia agora no ônibus pode por quê? a gente tem a operação lixo zero não pode jogar guimba você passa em Copacabana você tem as pessoas distribuindo lá folders flyers e tem lá escrito distribuição interna como? é interna no bairro? a gente está vendo que o pessoal joga na rua aí tem a operação lixo zero durante o dia à noite o lixo é descartado de qualquer forma o que aumenta a proliferação de roedores de baratas de outros vetores danosos à saúde então o que a gente tem de começar a observar é como é que a gente vai ligar nossas políticas à nossa realidade a Colômbia diminuiu a questão por exemplo de violência quando o morador o motorista de motocicleta tinha no capacete a placa da motocicleta por que a gente não faz isso aqui? a gente observa que a cada operação digamos da PM em Borro a gente tem apreensão de motocicletas roubadas e carros roubados você vai em Botafogo próxima à estação do metrô você tem lá um travessão que obriga a pessoa a diminuir a velocidade ali um local excelente para colocar a câmera por que a gente não tem isso na proximidade das comunidades das favelas porque comunidade é tudo hoje em dia o termo comunidade se aplica a qualquer coisa então tem comunidade de médicos dentistas etc e também as favelas vamos falar claramente o que são favelas porque é o termo que a gente tem de utilizar porque é isso que choca o turista quando vem aqui é a desigualdade é essa diferença profunda quem passa por Copacabana e foi dito aqui Copacabana o ícone do Brasil a pergunta é até quando? a gente passa por Copacabana aí a gente sabe que é um bairro escuro cheio de pichação cheio de cartaz de venda alugo passo ponto vamos a questão de comércio de rua vem a guarda municipal e tira o comerciante de rua que muitas vezes é produto roubado falsificado etc agora não tem uma ação educativa a gente sabe que quem faz comércio de rua tem que ter uma autorização dizendo quem é o responsável que tipo de produto que horário e qual localidade a guarda municipal quando faz operação poderia em tempo real saber isso qual é o impacto a pessoa que está fazendo alguma coisa ilegal vai saber que ela está sendo controlada que aquilo ali tem de ter autorização há pouco tempo o jornal o globo trouxe dois irmãos que faziam loteamento da calçada e eram conhecidos como irmãos metralha ora se ele ganha dinheiro ele deve ter carro deve ter um padrão de vida deve ter casa etc como é que foi que a polícia americana pegou o Al Capone ele gastava dinheiro e não tinha receita por que a gente não faz isso a gente fala dos serviços de inteligência onde é que está o nosso serviço de inteligência é necessário por exemplo a PM tem um curso muito interessante para treinar porteiros só que hoje em dia com a crise muitos edifícios estão diminuindo o número de auxiliares agora todo porteiro tem celular por que que o curso de porteiros não tem pequenos módulos que a pessoa pode ver e todo porteiro tem um celular tem digamos um whatsapp e tem vídeo por que que não faz isso o que que é tecnologia então o que a gente observar é o seguinte nós temos que ter uma ação integrada onde tem local mais escuro tem mais incidência de criminalidade o que que diz a Rio Luz o que que diz por exemplo a poda de árvore não é então a gente tem que começar a ver o seguinte nós temos várias brechas que a gente pode realmente costurar e o bandido sabe isso melhor em Copacabana ele sabe quando é que ele foge da ação do 19º e fugir para o 23º ele sabe quais são digamos as bestas você pega uma criança ele sabe dizer que é de menor e quem assiste a novela e da Globo já viu o Sabiá dizendo quem é traficante tem que conhecer mais a lei pelo aspecto de aplicação a gente fica discutindo muitas vezes teorias eu quero ver como é que a legislação fica vinculada à realidade do dia a dia como é que eu saio e vejo que aquilo que está previsto em lei está sendo feito é necessário uma resposta por mais que a gente tenha guarda privada não é por que a gente faz essa segurança privada isso é uma falha de recursos para a segurança pública então a gente tem que por trás disso carros blindados a gente tem digamos gradeamento de edifício é muito dinheiro envolvido algum tempo atrás os jornais traziam um levantamento as forças digamos de segurança privada tinham mais recursos em fardamento equipamento etc que as forças militares e paramilitares isso é uma aberração a gente não vê isso em local nenhum vai a país desenvolvido você não vê isso por que a gente vê isso aqui logo no que é o ícone do Brasil a gente tem atividades por exemplo na orla o que acontece nessas atividades aumenta camelô aumenta sacolé hoje em dia o sacolé inclusive já vem com álcool inclusive dá mais efeito quer dizer a gente tem a prática o que a gente tem de pegar essas incidências essas práticas e ver onde é que estão as brechas como é que nós vamos vedar como é que nós vamos nos aproximar nos diferentes agentes para que a gente possa ter eficácia que a gente possa ter eficiência possa ter efetividade então não basta todo mundo aqui frustrado todo mundo está reclamando de falta de recursos assim como reclamam na saúde na educação etc agora como é que podemos fazer melhor com o que nós temos a gente fala dessa operação presente muitos são policiais e o tempo que eles deveriam estar com a família estar com os filhos vai ver aí a estatística de saúde e de baixa nos serviços por depressão por digamos distúrbios psicológicos etc é extremamente alto porque é uma carga excessiva não há um tratamento justo um tratamento humano o que se faz de assassinato aqui no Brasil mostra que tem de haver uma legislação que tem de ser repensada a gente outro dia apareceu em um jornal fuzil tem de ser crime de hondo por que só fuzil por que não fazer utilizar ponto 50 por que não granada então em função da letalidade isso caracteriza é terrorismo urbano ou então guerrilha urbana a gente tem de ter uma legislação avançada tal como os países europeus hoje em dia estão fazendo em função dos atentados eu acho que a gente tem de começar a pensar o seguinte tem de ser ação integrada continuada e diminuindo as incidências porque senão não vamos continuar aqui fazendo discurso vem o responsável por cada agência explica por que que ele faz ou o que que deixa de fazer mas a gente não vê como pode melhorar porque cada vez mais onera é pessoal que está no emprego cada vez é um número menor e que tem de ficar pagando onde o estado fracassa obrigado muito obrigado com a palavra o senhor capitão da polícia militar do rio de janeiro representando a coordenação do centro presente Ian Creveld boa tarde cumprimentando vossa senhoria cumprimento os demais minha continência a todos presentes oficiais também da polícia militar senhor comandante do BPTU queria agradecer as palavras do senhor vereador o apoio que o senhor tem demonstrado em rede social nosso trabalho nosso esforço que vem desde o projeto Lapa Presente como piloto o Lapa Presente lá em 2014 inaugurou essa nova visão vindo da secretaria de governo e chegando depois da lagoa o meio o aterro com índice como o senhor citou aí a gente hoje tem 54 mil atendidos sociais número de prisões como o senhor já citou aí e capturas de foragido que é algo que a gente pode considerar inédito que é o cidadão que está na rua e ele é apreendido com mandato em aberto ou seja uma coisa que na atividade comum não era rotineiro isso tem tido grande divulgação na mídia e agradeço essencialmente a gente vem aqui em nome da coordenação do idealizador do coronel Felipe e do capitão Paulo Henrique Ari nosso coordenador geral administrativo de todos os majores capitães e oficiais que compõem a operação agradecer e colocar nossas expertise nosso conhecimento prático no terreno aí à disposição inclusive para prefeito de estudos e pesquisas aí a gente está aqui hoje o capitão Tomás do Aterro também prestigiando o evento do senhor e basicamente a minha palavra é em agradecimento a oportunidade que o senhor tem dado através da divulgação das operações da secretaria de governo e sobretudo agradecer a prefeitura através do senhor Rottenberg do representante também do coronel Amêndola e seu representante no apoio senão não existiria o que a gente tem aqui hoje no centro presente por último queria agradecer o nosso efetivo que veio hoje na sua folga essencialmente para prestigiar a coordenação mas sobretudo agradecer a oportunidade dessa divulgação também e prestar toda solidariedade e apoio a esse novo projeto aí da prefeitura do estado da prefeitura municipal do Rio de Janeiro tá minha boa tarde a todos aí xalão capitão Ian eu que agradeço de coração a presença do senhor e toda a equipe com certeza essa experiência de anos vai ser muito importante para a prefeitura tocar o tocar o projeto embrionário que está começando agora apesar do do coronel amêndola ter décadas de experiência vocês têm um projeto né o senhor comanda um projeto com o coronel Felipe um grande amigo meu de anos projeto que é um sucesso absoluto como o coronel amêndola falou a segurança um dever uma obrigação de todos a prefeitura quer somar também vamos dizer assim em resgatar a tranquilidade do povo carioca mais uma vez eu queria pedir uma salva de palmas para todos os representantes de segurança presentes com a palavra o senhor Fernando Correia Lima presidente da AMA 56 alô boa tarde boa tarde a todos eu sou o presidente Fernando Lima da AMA 56 para quem não conhece é a associação que cuida ali do posto 5 e 6 de Copacabana o meu motivo aqui que eu venho é que a nossa área é uma área que é bem problemática porque nós temos ali a comunidade do pavão pavãozinho e eu tenho uma pista que é uma rua que a gente todo mundo conhece a São Romã que o pessoal diz é a rua da comunidade não eu considero aquilo uma rua de Copacabana e que e como a gente está falando de segurança eu acho que um projeto tem que contemplar não só se eu tenho não sei se eu entendi errado não é só a parte da praia ali dentro nós estamos na segunda quadra na segunda quadra do de Copacabana e como a gente fala eu sou engenheiro de segurança de formação engenheiro eletrônico e engenheiro de segurança como engenheiro de segurança a gente pensa sempre em prevenção o prevenir evita o acidente prevenir evita o que possa acontecer depois e o que acontece lá hoje e como vários locais nas áreas da descida das comunidades é que a gente não tem feito prevenção por exemplo hoje você tem na São Romã uma infinidade de bares que as pessoas botam caixas na rua constroem banheiros na calçada evitam toda a passagem coisa que a gente reclama com constância não tem atendimento e começa a virar bagunça quando começa a virar bagunça esses bares tomam conta das ruas evitam acabam com as passagens acabando com as passagens eles começam a colocar som na própria calçada e você não dorme aí eu quero ver essa lei do som vai ter gente para ir lá policiar é uma área de risco quando saíram as UPPs foi a melhor coisa que aconteceu naquela área quando as UPPs funcionavam porque eu moro não no prédio de esquina da Raul Pompeia com Sá Ferreira eu vivia enxergando gente armada polícia trocando tiro de baixo para cima quando entraram as UPPs isso acabou então eu acho que a UPP é um projeto que a gente não pode abandonar e que tem que estar junto todo hoje nós temos hoje como associação uma grande parceria com as UPPs e que elas nos ajudam e nós ajudamos e que é uma uma força policial que funciona como todas elas como os batalhões e que tem que haver uma integração então eu acho que essa integração tem que estar a partir do planejamento se a gente deixa crescer como deixa crescer os camelôs se você deixa como fala nos camelôs 500 camelôs na esquina da Saferreira depois você vai querer controlar você não consegue mais vai descambar para a violência então eu acho que dentro do projeto a gente tem que estar em cima da prevenção do urbanismo e é exatamente eu acho que tem alguém da área urbana aqui que a gente tem que controlar por aí se você não faz prevenção do urbanismo se você não retira aquilo você começa a fazer a bagunça na hora que você deixou começar para tirar fica mais difícil então eu acho que a gente tem que começar com prevenção com projeto e eficiência eu acho que o projeto é interessantíssimo eu sou conselheiro também do CREA e do clube de engenharia penso sempre em projeto me boto à disposição do que poder ajudar auxiliar vocês que é um projeto muito interessante dou parabéns à iniciativa e tudo que nós pudermos ajudar como associação como CREA como clube eu estou disponível para ajudar e eu queria falar que nós temos muito maiores problemas do que a segurança a segurança é fundamental para qualquer coisa um exemplo clássico que eu dou sempre que a gente conversa nós conseguimos colocar um sinal na saída do túnel da Raul Pompeia todo mundo e por que que a gente que pleiteou aquele sinal por quase dois anos todo mundo dizia não se põe sinal na frente de túnel porque só eu da minha janela do prédio virem cinco pessoas serem atropeladas e morrerem por que ah, mas tem o sinal ali na Sousa Lima mas você sabia que eu sinto muito o povo é mal educado nós somos mal educados e ninguém vai andar sem método para atravessar atravessava ali na frente vi diversos óbitos no momento que se colocou o sinal nunca mais houve óbito se ordenou o pessoal perde um pouquinho mais de tempo mas se preservou a vida então acho que a grande prevenção a única coisa que a gente tem que preservar em primeira é a vida se você preservou a vida nós conseguimos o sinal teve efeito então a mesma coisa que a segurança a gente tem que preservar a vida e preservar as pessoas e com isso a gente consegue manter e parabéns ao projeto parabéns a todos era isso que eu queria falar obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Fernando nas considerações finais nas rápidas considerações finais vou pedir para algum representante da parte técnica do projeto da equipe do Sr. Coronel Amêndola desfazer alguns maus entendidos porque o projeto não é apenas na orla quando nós falamos que o projeto tem o principal objetivo de resgatar a tranquilidade do povo carioca a sensação de segurança e principalmente alavancar o turismo nós estamos enxergando o bairro inteiro não a orla então a equipe técnica vai poder esclarecer melhor mas em momento algum se falou mesmo sendo um projeto também com cunho turístico que enxergamos que o turismo é um gerador de emprego vai trazer receita para a nossa cidade consequentemente diminui o desemprego diminui a violência mesmo sendo um projeto também com cunho turístico em momento algum falou-se em apenas a orla então a nossa equipe técnica vai prestar rapidamente maiores esclarecimentos finalizando o último orador escrito na tribuna o turismólogo o senhor Mauro Franco que é jornalista editor e presidente do jornal Posto 6 e dos principais jornais de bairro da zona sul do Rio de Janeiro desculpa após o senhor Mauro o senhor Carlos da Selva de Pedra também vai fazer o seu pronunciamento com a palavra o senhor Mauro Franco Obrigado vereador cumprimento o senhor e a mesa amanhã vereador eu vou ter a honra de formar aproximadamente 20 guias turísticos das nossas cidades a gente vai dar uma aula técnica na colônia dos pescadores no Posto 6 que é um grande ativo que nós temos do turismo e que é pouco explorado então eu resolvi já tem algum tempo colocar na agenda de visitas de monumentos da nossa cidade a colônia dos pescadores do Posto 6 muito bem quando eu soube aqui desse debate eu fiquei muito preocupado com algumas respostas que eu tive desses futuros guias alguns perguntaram é seguro ir naquele cantinho do Posto 6 em Copacabana eu falei é é seguro não tem problema nenhum mas a pergunta me fez pensar muito me deixou extremamente preocupado que além de jornalista eu sou turismólogo também sou formado em turismo e uma pergunta dessa é muito prejudicial para a cidade do Rio de Janeiro então aproveitando esse debate eu resolvi não vir aqui falar diretamente eu resolvi escrever é rápido tá gente uma página só mas eu resolvi escrever porque escrevendo eu teria isso cientificamente comprovado para entrar para os anais do gabinete do nosso vereador Marcelo Arar num momento tão especial num momento único para a nossa cidade portanto vereador eu peço licença para ler rapidamente esse documento que foi enviado para o seu gabinete ok hoje o estado sofre pelo inchaço da máquina pública o excesso de gastos resultou no modelo de esgotamento para sustentar o bem estar da população no tripé básico da segurança da saúde e da educação as cidades cresceram demais e os administradores não conseguiram acompanhar a expectativa de seus cidadãos os déficits fiscais são cada vez maiores fazendo com que passemos pela pior recessão de todos os tempos os resultados desse entrave encontram-se nas maiores taxas de gravidez na adolescência em comunidades carentes na evasão escolar e no índice de criminalidade absurdo infelizmente espelho do nosso Rio de Janeiro atual precisamos de municípios inteligentes que consigam desenvolver independência financeira através de iniciativas capazes de atender as demandas da sociedade não podemos mais ser escravos do petróleo o governo deve incentivar e investir nas vocações de cada região do nosso estado o que poderia beneficiar diretamente a população de todos os municípios principalmente do Rio o Noroeste pode ser favorecido de um grande parque tecnológico aproveitando os estudos científicos dos alunos da Universidade Estadual do Norte Fluminense o Sul multiplicar sobre vibrantes parque industrial automobilístico através de terceirizações avançadas enquanto isso o circuito Serra Mar poderia ser o maior explorador da indústria turística a capital com seu grande talento de monumentos naturais precisa ser o maior polo receptor turístico da América Latina qual cidade no mundo possui montanhas como Corcovado e Pão de Açúcar praias paradisíacas com total estrutura de lazer parques naturais belíssimos incrustados no centro urbano entre tantas outras magníficas e graciosas ofertas nunca precisamos investir nenhum capital para termos tantos atrativos mas não conseguimos explorar de forma apropriada esses bens o gravíssimo problema de segurança espanta expulsa e rechaça as pessoas de bem que desejam conhecer e gastar na nossa cidade nosso prejuízo e impostos só no bairro de Copacabana o mais importante receptor turístico por concentrar o maior número de hotéis em uma só região pode ultrapassar a casa de 80 mil dólares por dia isso sem contar a mão de obra desperdiçada e a fuga de dinheiro circulante no comércio prezado vereador Arar fico muito contente com sua preocupação em relação ao implemento de um projeto de segurança isso vai beneficiar a região turística da cidade e minimizar os problemas em relação a violência principalmente em Copacabana porta do turismo no Brasil seu projeto Copa Mais Seguro vem de encontro com os anseios de todos os moradores de bem dessa cidade precisamos resgatar o amor dos cariocas pelo rio os moradores dos bairros precisam ter orgulho de suas ruas praças das rodas sociais e do convívio cotidiano essa é uma grande oportunidade não só para o turismo mas também para resgatar esse sentimento nós cariocas fluminenses e brasileiros temos que continuar a ter expectativas de dias melhores hoje nesse debate público sobre o ordenamento e o combate à violência você vereador Arar conseguiu reacender essa chama de esperança parabéns muito obrigado pelas palavras Mauro espero poder honrar tenho certeza que vou honrar em todas as expectativas mais uma vez obrigado pelo carinho pela presença e agora com a palavra o senhor Carlos Eduardo Cavalcante da Associação de Moradores da Selva de Pedra no Leblon boa tarde boa tarde a todos vereador silencioso vereador Marcelo Ará autoridades presentes na mesa ao público aos guerreiros presentes aqui que combatem a criminalidade no Rio de Janeiro todo dia saudação especial a vocês vocês são a nossa salvação em relação à segurança pública a gente depende muito de vocês vereador Marcelo Ará primeiro agradecer o convite e pela pelo grande projeto que o senhor está iniciando aqui na cidade do Rio de Janeiro nós somos do Leblon não somos de Copacabana mas o delegado Carlos está aqui né delegado então a gente sofreu aí semana retrasada com um ataque lá na cruzada São Sebastião coisa foi muito violenta então a cidade inteira está precisando e eu gostaria aqui nesse momento alertar também para a participação da sociedade civil em relação a esse projeto é muito importante que a cobrança seja feita pela sociedade civil mas a participação e a ajuda da sociedade civil também então ademais de qualquer cobrança vereador eu estou aqui para também estender esse projeto que o senhor está começando hoje ver Ipanema e Leblon também como áreas turísticas dessa cidade muitos turistas no Leblon lá na Selva de Pedra alugam apartamento por temporada a gente cuida de praticamente 13 mil moradores lá na Selva de Pedra então eu subi aqui eu sei adiantar do tempo mas seriam dois seriam dois posicionamentos em relação a isso primeiro a participação da sociedade civil colocar a Selva de Pedra lá em qualquer ajuda que o senhor precisar e ademais também agradecer por mais uma vez a esse pessoal que é muito criticado não sei por quem mas vocês são guerreiros da nossa cidade parabéns a vocês continuem ajudando a gente o que vocês precisarem a sociedade civil vai apoiar vocês continue com o trabalho de vocês muito obrigado polícia militar guarda municipal e ao vereador Marcelo Ará que está começando esse sucesso vereador parabéns muito obrigado senhor Carlos Eduardo pelas palavras e o Leblon e Ipanema também não vão ser esquecidos aproveitar e registrar a presença da querida senhora querida amiga Vera dona Vera Gorgulho representando a depurada representando a deputada federal Cristiane Brasil também que grande incentivadora do projeto que se comprometeu a buscar recursos também no governo federal torcendo para que a deputada Cristiane Brasil tenha sucesso aí na sua luta para finalizar os oradores da tribuna o senhor Heitor Wegman presidente da associação e amigos do Jardim Botânico Boa tarde boa tarde a todos boa tarde Marcelo Ará vereador Marcelo Ará quero agradecer essa oportunidade da sociedade civil estar aqui hoje podendo ter aqui a palavra de poder expor o que nós estamos sentindo e passando atualmente que é uma situação de segurança que vem aumentando a cada dia e agradecer ao Wagner ao Marquinhos e ao Marcelo Maivaldi que tem feito muita coisa mesmo com pouco efetivo cada vez com menos efetivo ainda acho que o Marcelo vai perder mais dois assessores eu não poderia deixar de vir aqui falar eu já fui superfeito mesmo por seis meses só eu sei qual é dificuldade que tem é necessário que o superintendente que mudou o nome a nomenclatura e os administradores tenham apoio das associações de moradores e dos demais órgãos da prefeitura para que nós possamos lograr êxito nessa luta contra o crime quero aqui parabenizar ao pessoal da polícia militar e do segurança presente que salvo engano já morreram 107 até hoje nesse ano é um trabalho que eles fazem em defesa da nossa vida às vezes sem salários sem viaturas sem combustível vocês estão de parabéns são verdadeiros heróis da nossa sociedade quero colocar que a participação da sociedade civil é muito importante nesse momento em que vivemos essa crise nós precisamos nos unir e apoiar essa iniciativa do vereador obrigado muito obrigado presidente reitor agora rapidamente considerações finais o doutor carlos abril excelentíssimo senhor delegado substituto da 14ª delegacia de polícia civil do estado do rio de janeiro para finalizar gostaria novamente de agradecer parabenizar o nosso vereador presidente da mesa Marcelo Ará pela iniciativa espero que chegue com sucesso esse projeto que tenha êxito na parte da polícia a gente vai estar à disposição sempre entendeu sempre que precisar pode procurar a gente e também reforçar aqui algumas coisas importantes foram faladas eu acho que a gente está numa casa legislativa e aqui todos tem algum tipo de contato com deputados federais está na hora também da sociedade civil se mobilizar e lutar por leis mais rígidas a nossa lei de execuções penais é muito fraca às vezes não é o código penal o código penal tem leis duras mas a lei de execução infelizmente o criminoso sai com curto espaço de tempo é uma progressão de regime dificilmente ele fica preso o tempo que dá pena que o juiz decreta entendeu então o que basta é mudar uma lei de execução penal mais rígida também claro temos que ter assim como foi dito aqui a questão do fuzil quer dizer o armamento que o crime organizado utiliza são armas pesadíssimas é uma coisa que você só vê em guerra e o Rio de Janeiro desde 1990 convive com o fuzil é uma triste lembrança que a gente tem que ficar aqui porque não é admissível a gente não fabrica o fuzil o fuzil entra pelas fronteiras entendeu então é toda uma questão federal infelizmente aqui a gente só pode influenciar os nossos deputados nossos senadores para que venham leis mais rígidas e também é claro a nossa parcela eu vejo alguns representantes de associações enfim e multiplicar eu acho que esse conhecimento que foi dito aqui para os síndicos para os moradores de Copacabana no sentido de que qualquer vigilância que é feita por exemplo uma simples câmera de um prédio voltada para a calçada já está contribuindo muito para a segurança da cidade entendeu então são ações que às vezes não custa nada se todo síndico voltar uma câmera para a sua calçada a lei de postura municipal já prevê que o síndico é responsável pela calçada limpeza da calçada mas a gente também pode de alguma forma tentar multiplicar essa segurança então a prefeitura está entrando eu tenho visto esse investimento da prefeitura na questão da vigilância eletrônica e espero que isso continue porque tem auxiliado muito nas investigações que a gente consegue decretar as prisões e aí como disse os nossos colegas aqui do projeto operação presente tem efetuado esses cumprimentos desses mandatos de prisão então acho que eu espero sucesso para essa nova iniciativa do nosso vereador muito obrigado doutor com a palavra o seu coordenador de escritório de projetos da COPE César dos Santos que está representando o excelentíssimo senhor secretário municipal coronel da polícia militar Paulo César Amêndola de Souza eu queria agradecer primeiramente o excelentíssimo senhor vereador Marcelo Ará pelo espaço dado a secretaria de ordem pública e equipe técnica que montou o projeto baseado na experiência do coronel Amêndola do coronel Laviano e toda a guarda municipal bem como as outras secretarias do município participaram desse projeto na confecção e é muito importante que Copacabana seja o piloto para que o crime a gente consiga inviabilizar o crime inicialmente no bairro o crime seja perigoso seja caro para quem para quem facultar para quem executar lá Copacabana vai ser o início e os outros bairros virão em sequência se Deus quiser obrigado considerações finais do senhor superintendente regional da zona sul Marcelo Maivaldi boa tarde boa tarde a todos nosso vereador Marcelo Ará agradeceu o convite dizer que é fundamental a participação da população nesse processo e principalmente das associações de moradores do conselho comunitário em colaborar com sugestões na elaboração do planejamento operacional do projeto não tenho dúvida que as ações de ordenamento urbano contribuem muito para a melhoria da segurança pública e colocar a superintendência da zona sul sempre à disposição da que a administração regional e todos os órgãos da região um abraço a todos considerações finais o senhor chefe de gabinete da coordenadoria de gestão do espaço urbano CGL Mário Ebert do Carmo Calisto mais uma vez mais uma vez boa tarde agradecer a presença da CGL estar participando aqui nesse plenário sobre um tema tão importante para a cidade do Rio de Janeiro escutei muito os colegas comentarem pautarem algumas questões e a CGL sempre em parceria com a guarda municipal e com outros órgãos envolvidos por mais que seja um resultado mínimo ou um resultado que talvez não tenha atendido satisfatoriamente um todo uma sociedade mas existe um resultado foi falado na palavra integração e essa palavra acho que ela é fundamental para qualquer tipo de projeto a CGL em si um órgão assim como também a guarda municipal a PEMERG outros órgãos envolvidos neste projeto eles autônomos eles não conseguiriam talvez um resultado tão satisfatório como eu vislumbro nesses projetos porque eu digo isso quando a gente vai fazer um trabalho de ordenamento na cidade retirar um ambulante regular que seja ou fazer uma fiscalização dentro de um módulo de um grupo de ambulantes autorizados eu não consigo sozinho fazer isso eu preciso de um apoio geralmente os colegas da guarda municipal estão conosco o pessoal do centro presente assim como mudou muito lá a questão também da Lapa presente sempre apoiaram muito a CGL vem agradecer a todos também o empenho e a dedicação que nunca se furtaram em nos ajudar essa questão das reivindicações somente ser numa área de orla não é um projeto piloto todo projeto piloto todo projeto piloto a CGL assim como os demais órgãos eles vão ter uma rotina de fiscalização uma rotina de trabalho integrando guarda municipal entregando PEMERG integrando a própria fiscalização a própria sociedade ela começa a observar o poder público ali a questão cultural também é um outro problema que a gente enfrenta muito foi colocado aqui por um dos palestrantes a relação de um grande número de ambulantes em uma determinada área e depois para você retirar esses ambulantes seria um motivo de confronto e é verdade é uma grande verdade hoje se a gente chegar hoje em um local numa nossa cidade de Copacabana na própria orla de Copacabana e for tentar retirar aquelas pessoas que ali estão vai ser um complicador para todos nós a questão de integridade física dos agentes que vão querer manter ali até a questão de ordem pública não vão conseguir vão ter um conflito e a ideia não é conflito então acho que ninguém quer o conflito então medidas como prevenção como rotina de trabalho integrada eu acho que tem tudo para dar certo você agrega uma fiscalização você agrega uma Pemerge você agrega uma assistência social você agrega os demais órgãos cada um de acordo com a sua competência em conjunto a gente consegue lograr um êxito então vereador eu venho colocar aqui a CGU está disposta a ajudar no que for preciso não vamos medir esforços para poder fazer a melhor integração possível o melhor planejamento também a ser aplicado me alegra muito estar aqui o César grande conhecido nosso o nosso próprio também subsecretário Marcelo Maivald hoje na superintendência tivemos grandes momentos de integração tivemos diversas reuniões trabalhamos com manchas e isso foi positivo para a gente ajudou muito o órgão em si e eu creio que tem ajudado também os outros órgãos de forma integrada então vereador agradeço em nome da CGU a oportunidade de estar aqui presente neste plenário agradeço também a todos os colegas que ajudaram de alguma forma e ajudam muito na cidade para a melhor forma de ordem pública estamos à disposição naquilo que couber muito obrigado muito obrigado Calixto considerações finais do último orador da mesa senhor chefe executivo adjunto do centro de operações Rio Cláudio Dr. Cláudio Pena Maciel senhor vereador obrigado pela oportunidade a prefeitura agradece está à disposição para maiores detalhes com relação ao plano só mandar um e-mail ou mesmo marcar uma visita para conhecer o projeto muito se falou aqui sobre as questões da câmera de pronta resposta que realmente é isso que acontece não adianta a gente ter câmeras se nós não temos uma pronta resposta no momento como os senhores viram no vídeo a prefeitura vem trabalhando nessa pronta resposta é uma orientação do prefeito foi comentado aqui também com a questão da sazonalidade do projeto é uma orientação do prefeito Marcelo Crivella uma orientação do secretário desse plano ser permanente então se não for permanente não implemente então nós temos que ser permanente isso é uma orientação uma determinação e a prefeitura está aberta muitos dos senhores tem ido lá na secretaria conversar com o secretário coronel Amêndola de trocar informações e ver como se integrar como a associação pode ajudar a prefeitura agradece esse apoio precisa desse apoio e a gente precisa expandir e sair do plano das ideias e colocar em prática isso é um desafio um dos senhores aqui falou que o grande desafio é como implementar isso alguns até falaram em soluções tecnológicas para melhorar o atendimento isso realmente é um desafio a gente reconhece isso e precisamos justamente dessa troca a gente sentar ao vivo numa mesa tete a tete trocar experiências e ver como a associação a sociedade civil organizada como as outras entidades como outros outros entes do estado ou seja do município como é que eles podem contribuir para esse plano então eu queria agradecer a todos agradecer a iniciativa do vereador Marcelo e deixar claro aqui que a prefeitura está à disposição muito obrigado amigos não sou da área de segurança mas como vereador sou um conhecedor do carioca que constantemente me pede projetos nessa área por isso fiz essa indicação parlamentar para a secretaria de ordem pública especialista no assunto vamos fazer de tudo que estiver ao nosso alcance para ordenar acolher e dar a sensação de segurança ao carioca contem comigo sempre mais uma vez obrigado de coração pela presença viva a cidade maravilhosa e o debate passará no canal 12 da NET muito obrigado mais uma vez está encerrado o debate valeu obrigado obrigado Obrigado.